Foi divulgada hoje a lista dos 656 médicos estrangeiros que vão receber o registro provisório do Ministério da Saúde para atuar no programa Mais Médicos. O documento terá validade de 3 anos e vai ficar pronto em 30 dias. Enquanto isso, esses profissionais vão receber uma declaração provisória para exercer as atividades. Atualmente, 1.232 médicos brasileiros e estrangeiros já estão trabalhando em todo o país. A lei que criou o programa Mais Médicos foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff esta semana. De acordo com o Ministério da Saúde, em pouco mais de três meses, o atendimento dos profissionais do programa já chega a 4 milhões e 200 mil brasileiros.